Olá, tudo bem? Hoje eu quero fazer um convite mais do que especial para você. Nesses dias que estamos de isolamento social, para muitas pessoas está sendo difícil ficar em casa, embora seja uma grande oportunidade de Deus para que a gente aproveite melhor a nossa família e a gente possa perceber o que a gente pode melhorar dentro do nosso lar. Espero que você esteja aproveitando bem esse tempo. Mas eu queria fazer um convite especial para você. A gente quer aproveitar nesses próximos dias para aplicar todos os dias, a partir de segunda-feira, através de lives, o curso 10 Passos para um Relacionamento Abençoado. E queremos te convidar a participar conosco desse curso, que serão lives feitas a partir das 18 horas, todos os dias, tá bom? E para que você participe e receba o material do curso, eu quero te convidar a se inscrever no link que eu estou colocando aqui embaixo na descrição desse chamamento, tá bom? Então você é nosso convidado, participe conosco a partir de segunda-feira, às 18 horas. Um grande abraço, Deus te abençoe.